Andressa Suíta e as crianças fazem homenagem para Gustavo Lima e ainda declaram o amor que sentem por ele. Vamos ver tudo agora mesmo, bebezada. Só vem. Bom dia, meia ressaqueada ainda do final de semana que foi intenso. Intenso, gente. Que show maravilhoso. Não vê as crianças comigo. Eu sempre curto com os meus amigos ali no palco, mas dessa vez foi com as crianças. Foi muito necessário. Acho que vocês viram aí eles trabalhando. Então eles já saíram de casa com a ideia de que ia ajudar o pai no palco, né? Entender mais sobre o trabalho do papai. Foi maravilhoso. E vamos começar a segunda-feira com o pé direito, com muitas coisas novas aí pra vocês. E Lumine tá crescendo muito. E dia 19 a gente vai inaugurar mais duas em São Paulo. Então eu vou mostrar muito Lumine aqui pra vocês. Pra vocês entenderem mais do que é a Lumine. Vai abrir no Brasil inteiro e tá crescendo muito graças a vocês. E eu sigo com o resto de cola de cílios. Depois eu vou tirar. Vou fazer meu card agora enquanto as crianças fazem inglês. E é isso. Beijo e boa segunda-feira pra vocês. Beijo e boa segunda-feira pra vocês. Beijo e boa segunda-feira pra vocês. Feliz aniversário! Papai, eu te amo muito! Te amamos muito, papai. Feliz aniversário. Você é o nosso porto seguro e a gente te ama muito. Que Deus nos abençoe! Obrigado pelos mais de 50 mil seguidores do canal que fazem com que a gente tenha mais força para trazer conteúdos cada vez mais qualificados. Agradeço a Deus e a todos vocês que fazem com que minha esposa, e eu, Rafael Nungido, e toda equipe do canal trabalhem mais porque aqui, trazemos o melhor conteúdo do YouTube pra vocês bebezadas. E aí gostou? Então já se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube te mande somente vídeos que você ama assistir. E não esqueça-se de deixar o like no vídeo e até mais bebê!